Em Evidência com Emílio Paganin Posso só pedir mais uma pergunta? Pode, vai lá Deixa um abraço pra toda a galera que acompanha o trabalho de vocês Desde o início, pessoal de Matão, toda a região O show tá lotado pra ver Bom demais, toda a galera que vem assistir o Bruno Barreto Galera de Matão, um beijo Em breve nós estamos por aí, hein, galera, top demais Então no show do gente, um beijo, tá com Deus aí, viu? E as novidades? Novidades, trabalho novo, pra finalizar Valeu Ah, só pra finalizar, trabalho novo Tamo ouvindo com o DVD, esse ano, EP novo Agora lançamos recentemente E teve muita novidade aí, vocês tem que acompanhar É isso aí, muito obrigado Fala se foi bom que acorda pra galera, EP, romântico Tamo junto, valeu Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão Obrigado Em evidência com Emílio Paganin Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão